Os organizadores da festa aí, mais uma vez a gente presente neste evento e também este ano o prazer de junto conosco e o Guilherme então a gente fundou mais ou menos um trio aí com o nome de Luther Freund então quem quiser também contratar a gente, comprar o CD, só falar com a gente depois e vamos em marchinha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL